Salve, salve, quebrado, estamos aqui, muito calor em Nova York, pelo amor de Deus, é água pra caralho que você tem que tomar, o sol tá morrendo aí de tanto calor, tá calor, o negócio tá, tá calor, mas não tô reclamando, inclusive postei uma foto de uma situação inusitada que eu vi ontem no meu Instagram, que tá aqui, se você não me segue, você vai lá me seguir, e é isso, então, o vlog de hoje, na verdade, eu quero trocar uma ideia, eu vou usar uns vídeos que eu não postei, um vídeo que eu fiz e acabou perdido, nunca postei, nunca postei, nunca postei, eu terminei, e aí eu falei, bom, vou montar esse vídeo, vou fazer uma, vou criar uma história sobre isso. Salve, quebrado, estou aqui começando mais um vídeo pra vocês, hoje estamos aqui necessitando de papel e dinheiro, né, então vamos fazer esse corre aí, e vou levar vocês comigo, né, minha vida aqui nos Estados Unidos é isso, eu vou fazendo uns corre pra vocês, vocês acompanhando eu nos corre da vida, né, porque a gente... Porra, mate, quebrado, quebrado, quebrado... Porra, pra fazer o vlog aqui, que quem manda nessa porra aqui sou eu, tá ligado? E aí, 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 e aí? Pai, sei onde é que a gente tá, mano. Onde é que a gente tá? Não sei se dá pra ver, mas... Onde que a gente tá? Na Califórnia, né? Ah, tá. Isso, e aí? Como é que tá a life? Cara, a life is good. É segunda-feira, hoje, então, olha só. Trabalhamos já bastante o dia inteiro. E agora estamos aproveitando o finalzinho de tarde. Vocês devem achar que deve ser 5 horas ainda, ó. 15 para as 8 da noite, entendeu? Tá essa beleza aqui ainda, né? Na Califórnia, graças a Deus. Na Califórnia é uma cidade de um estado abençoado aí, ó. Sol pra sempre, né? Sol pra caralho. E, Matheus, você tá aqui há quanto tempo já? Um mês, né? Exatamente. Essa semana deu exatamente 32 dias, se eu não me engano. Tá sendo uma experiência muito legal esses 30 dias, esse primeiro mês aqui. E especialmente no sentido de trabalhar com o que eu gosto. Trabalhar com o que me dá prazer. Já trabalhei, já tive outros empregos, pá, nenhum assim. O que você trampou, parça? Eu trampei, eu trampei, limpava o banheiro na minha escola. Limpava a privada, aspirava corredor. E não era o bagulho que eu gosto. Eu fazia porque tinha que fazer trabalho. Eu dei aula de inglês no CCAA. Você gostou? Ah, foi legal, mas também não era aquela coisa assim, entendeu? Agora é o primeiro emprego, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Trabalhar com vídeo de produção. Mas quando você passa 12 horas fazendo tipo um bagulho que você já tá acostumado a fazer e que pra você aquilo não é tipo trabalho, tudo bem que tem um peso de você tá no trabalho, você tem a responsabilidade de fazer as coisas, mas ainda assim é um negócio leve. Não é algo que fica tipo, caralho, queria tá fazendo outra coisa. A gente aprendeu pra caramba, conheceu gente da hora pra caramba. O que é um negócio que acontece fácil aqui é conhecer gente, né? É, né? Tipo, a gente sai pra trampar e aí já faz três conexões aí que pode dar mais trampo. Então, pelo menos aqui as coisas funcionam assim. E acho que tem que funcionar assim as coisas, né? Quando você vai pra algum lugar, você tem que conhecer as pessoas, ir lá tipo, ó, eu sou tal, eu faço tal coisa. Acho que esse espírito aqui do Vale é algo que devia tomar conta do mundo. Não é tão ruim assim. Diferença aqui, como que tá sendo a diferença pra você? Tipo, eu também passei pela mesma coisa, mas trampar, tipo, com a mesma coisa que você tava trampando, só que agora você tá trampando pra alguém. Porque eu, você era, então antes você trampava só pra você. Sim. Agora não, agora é um trampo, tipo, trampo sério, assim, entre aspas, porque você tem metas a cumprir, você tem que fazer isso em tal prazo, tem que fazer isso talvez algumas vezes do jeito que você não concorda, mas tem que fazer porque é ordem superior. Como que tá sendo isso pra você? Acaba saindo um pouco do seu estilo e se diferenciando, porque quando você faz o bagulho só pra você, você sabe o que você já quer, você vai, e querendo ou não, acaba ficando meio que uma coisa igual, entendeu? Sim, sim, sim. Porque é o seu estilo, isso é normal de qualquer artista, vamos dizer. E daí quando você tem que fazer algo que é o seu estilo, sua mente, a sua criatividade, só que pros outros que também têm uma ideia do que eles querem, você tem que levar isso em consideração. E aí acaba tirando um pouquinho do seu... Do seu, isso, da sua mão, né? Da sua mão e fazendo mais... Da equipe toda, a cara do time, né? Isso, isso fica o resultado de todo mundo junto. Tá tendo papel higiênico lá em casa? Não, não é ainda. Agora, mano, Patrickson, agora a pergunta é pra você. Você tá aqui me entrevistando, pá, perguntando. Eu tô aqui há um mês, você tá aqui há três. Ok. Então, na sua vez, eu quero saber três coisas que você aprendeu na sua estadia aqui na Califórnia, na empresa, vida nova, pessoas novas... A gente tava na Califórnia, a gente tava trampando pra caralho. E aí o Matheus me perguntou sobre essas três coisas que eu aprendi. E eu creio que o que eu... Como eu falei no vídeo, o que eu mais aprendi é fazer networking lá, porque eu voltei com outra cabeça pra cá e o networking, ele faz parte disso, né? De você conhecer pessoas, de você falar o que você faz e tudo mais. Inclusive, eu fui gravar o clipe com o Didier Alpiste, que vocês logo vão ver aí, que eu gravei um videoclip com ele. E nesse videoclip eu acabei conhecendo um cara aqui no Bruco, que se interessou, porque viu a gente filmando. E o cara perguntou o que eu fazia, eu falei, ele falou Você tem um business card? Eu falei não, porque eu ainda estou trabalhando nisso, em breve vai sair. E mesmo assim, eu dei o meu número pra ele, a gente tá conversando, a gente vai fechar um trampo. Então, seja aberto pra falar o que você faz e o... Seja aberto. Simplesmente você conhece uma pessoa, Ei, eu faço tal coisa, eu moro aqui há tanto tempo, eu tô aqui pra fazer isso, isso e isso. Então, isso eu vejo que muita gente não faz. O pessoal não fala inglês, eles colocam na cabeça deles que eles não falam inglês e aí eles têm medo de interagir com qualquer americano. E quando interage, nem chega perto desses assuntos, se a pessoa sabe falar. É, na verdade, um bloqueio mental disso. Então, lá eu aprendi que de você conhecer qualquer um, você pode falar o que você faz. Porque você não sabe, a pessoa pode estar precisando, a pessoa pode conhecer alguém que está precisando do que você faz. Se expanda, não vá só pra comunidade brasileira, faça isso com qualquer um que você vê na rua. Isso é uma das coisas que eu aprendi lá, que eu aprendi bastante também. E acho que outra coisa também que eu não respondi naquele vídeo, eu tô respondendo aqui porque agora eu já posso falar certas coisas. Uma das coisas que eu gostaria de falar também é que quando vocês estão adaptados em um lugar e vocês recebem uma proposta de emprego, eu jamais me arrependo, não me arrependo de ter ido. Mas quando vocês recebem uma proposta de emprego de alguém que vocês não conhecem, em um lugar tão longe e já não é sua casa, você tem que ver quem é direito à pessoa, ver o que essa pessoa faz, o que que é, pesquisar, ver o que que você tá entrando. Porque a gente não sabe, graças a Deus comigo não aconteceu nada, foi só coisa boa mesmo. Mas sempre tem a possibilidade de você estar com alguém que, enfim, que você não conhece, você não sabe o background da pessoa, você não tem ninguém que você conhece, que conhece a pessoa. Então fica meio que no escuro assim, você fazer uma mudança pra uma cidade que você não conhece ninguém além dessas pessoas, é um negócio que tem que tomar cuidado, é suspeito, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, pra mim foi tudo certo. Enfim, é basicamente isso, o vídeo de hoje é um negócio bem curtinho mesmo, só queria compartilhar com vocês esse vídeo que eu tinha com o Matheus, manter a sequência dos vídeos, vamos ver se a gente consegue fazer aí bastante vídeos essa semana. Rio de agosto, meta, 25 vídeos, será que rola? Vamos ver se rola. É isso então, rapaziada, tamo junto, valeu, até a próxima! Tchau!